A seguir, Gaúcha Atualidade. Participe do Mundo Senai. Inscreva-se em senai rs ponto org ponto br. Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Gianni Guerra. Muito bom dia, são oito horas e doze minutos, estamos chegando com o Gaúcha Atualidade, nesse dia lindo em Porto Alegre, céu azul, dezoito graus, treze graus, tá mais friozinho em Caxias do Sul, pra quem nos acompanha pela Gaúcha Serra. Santa Maria, dezoito, Gaúcha Zona Sul com dezenove graus em Pelotas e dezoito em Rio Grande. Estamos chegando, uma boa semana pra você que nos acompanha aqui na Rádio Gaúcha, vamos conferir juntos as principais notícias desta manhã. Novo aumento do combustível vindo por aí, esse será um dos temas do Gaúcha Atualidade. E ainda a vacinação, o Rio Grande do Sul vai distribuir mais de meio milhão de doses de vacina da Pfizer nesta semana, avançando nas aplicações do imunizante aqui no estado. E será lançado hoje o Instituto Nacional do Câncer Bucal. A região sul tem uma das maiores incidências da doença no país. Estima-se 11 mil, mais de 11 mil casos novos em homens e 4 mil em mulheres pra cada ano até o ano que vem. Nós vamos falar no investimento em saúde para a construção desse local aqui em Porto Alegre. São alguns dos temas, a Rosane traz mais outros. Rosane, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Andressa, Giane, ouvintes. Uma boa semana pra todo mundo. Eu quero falar um pouco da indignação dos médicos com aquela live do presidente Bolsonaro na quinta-feira que foi tirada do ar pelo Facebook porque, mais uma vez, ele ali divulgou informações falsas. E, nesse caso, uma informação perigosamente falsa associando a vacina contra a Covid-19 a casos de AIDS. Isso não existe, isso não procede e, por isso, os médicos estão muito indignados. E quero falar também de eleições de 2022, a incerteza no MDB e, agora, a possibilidade de uma prévia no início de 2022. Tantos assuntos e os assuntos na área econômica que não descansou no fim de semana, né, Giane? Teve, inclusive, entrevista, manifestação do ministro Paulo Guedes ao lado do presidente da República. Não teve fim de semana, não teve folga, né, Giane? Bom dia. Bom dia, não. Olha, o que chamou atenção na fala do presidente Jair Bolsonaro na sexta e no domingo, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi uma mudança muito forte no discurso em relação à política de preços dos combustíveis, a política de preços da Petrobras. Ele reforçou por várias vezes, em um recado claro, o mercado que não faria intervenção, alertando, né, e mostrando que sabia que qualquer intervenção poderia deixar o câmbio ainda mais estressado, provocando novo aumento consequente dos combustíveis e aí o impacto não é só nos combustíveis, quando o dólar sobe, né, em tudo, os preços dos alimentos agora devem ter nova rodada de altas e o presidente Bolsonaro na sexta-feira disse um novo reajuste nas refinarias é iminente e ontem, no seu segundo discurso, falou que esse reajuste virá nesta semana e que semana estressante, complicada para o Banco Central se reunir e tem reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a taxa de juros brasileira pressionada pela inflação. Notícia boa, oito empresas de tecnologia estão com mais de 200 empregos abertos e procurando gaúchos para preenchê-los. E Andressa e Rosane, segunda semana consecutiva que a gente começa fazendo registro de uma perda importante, relevante para o empresariado, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, queria fazer um registro da morte do seu Egídio Bax, que faleceu na última sexta-feira, aos 97 anos, ele foi presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, integrou o grupo de comerciantes que criou, na década de 40, o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que é uma ferramenta bem importante para que os lojistas possam emprestar, possam conceder crédito para os consumidores. Eu tive muito contato com o seu Egídio ao longo dos últimos anos, de muitos anos, né, que eu já trabalho na cobertura de economia, me reunia com ele, com outros diretores da CDL Porto Alegre, na antiga sede que ficava ali na Senhor dos Passos, e ele contava histórias de como era vender, né, antigamente, como era conceder crédito antigamente, quando não se tinha um sistema de crédito oficial, ele dizia que para as lojas poderem emprestar, elas enviavam pessoas até o comércio local de onde morava o cliente, para pegar informações, para poder ter certeza, né, de pagamento, o que hoje se faz com essas ferramentas, com muita tecnologia, mas o seu Egídio sempre foi muito gentil, muito disposto a conversar, e ele esteve agora em agosto, na inauguração da nova sede da CDL, que nós visitamos na semana passada, foi um dos empresários, né, que ali cortou a fita aos 97 anos, então, nós lamentamos, a CDL também enviou uma nota lamentando, então, a perda do seu Egídio Bax. Uma instituição, né? Fala, Rosane. Seu Egídio era uma instituição, né? Sim, muito conhecimento, mas mesmo assim, muito curioso, para se manter sempre atualizado, então, sempre que eu tinha oportunidade, eu conversava um pouquinho com ele. Agora são 8 horas e 17 minutos, 18 graus a temperatura, gaúcha atualidade no ar, conheça o quinto One Fleet, na Carhouse Ipiranga, muito mais que um serviço de gestão de frota. Bradesco, abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL, Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Nós vamos em seguida falar sobre combustível e aí o nosso ouvinte é muito importante, pode começar a mandar mensagem, é sempre importante, mas o nosso ouvinte que circula aí pelo interior do estado e que nos manda informações, o preço do combustível, porque a Giane já adiantou, pode ter uma nova alta ainda nessa semana. Nosso ouvinte participa 996995218, pelo WhatsApp, também pelas nossas redes sociais, mandando as suas informações. Mas eu quero falar, Rosane e Giane, sobre um tema, é, mais uma mentira, mais uma fake news contada pelo presidente da república, presidente Jair Bolsonaro. Quais são as informações, os fatos? Facebook e Instagram, que onde estava hospedada essa live, aquela transmissão ao vivo que o presidente faz, derrubaram, tiraram esse arquivo do ar. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro associou AIDS à vacina da Covid. Foi a primeira vez que o Facebook tirou esse vídeo, não está mais disponível, nem no Facebook, nem no Instagram, como eu disse. E aí o motivo é, que diz nesse comunicado, nossas políticas não permitem alegações de que vacinas de Covid matam ou que podem causar danos graves às pessoas. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro leu o que chamou de notícia, e já sabemos que não é, é uma falsa notícia, uma fake news, uma mentira, dizendo que vacinados contra a Covid estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O presidente ligou a vacina contra a Covid à AIDS, sem qualquer indício, sem qualquer informação real sobre isso. E aí provocou uma grande reação dos médicos, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que diz que não tem nada a ver, que é absurdo, que é falso, que é inexistente. Mais uma vez, uma entidade precisa se manifestar, e aqui eu trouxe fatos, somente fatos, Rosane, e agora eu quero a tua análise também sobre isso. É impossível dizer outra coisa, senão que é uma tremenda irresponsabilidade do presidente da República. Com o poder que tem, com a influência que tem, sair repetindo o que ele ouve em mensagens de grupos de WhatsApp, ou seja, lá de onde ele tira essas coisas. Mesmo que sejam publicações que às vezes ele diz, ah, deu num jornal, não sei o quê. Ele é o presidente da República, tem que pensar mais antes de fazer isso. Eu acompanhei durante todo o fim de semana, Andressa e Giane, a indignação dos médicos, médicos de todas as especialidades, enlouquecidos com isso, dizendo que não é possível ir se perguntando quem vai parar esse homem? Essa é a pergunta que os médicos se fazem, porque não se pode simplesmente permitir que o presidente da República, que aliás, na CPI da Covid foi citado, né, acusado de vários crimes por justamente menosprezar a gravidade desta pandemia, por espalhar notícias falsas, ele venha espalhando notícias falsas agora, mais uma vez, envolvendo a vacina. Ele não se vacinou, ele é anti-vacina, comprou a vacina forçado, porque não teve outra opção, mas ainda, passado todo esse tempo, ainda continua fazendo intriga com a vacina e desestimulando as pessoas a se vacinarem. É o fim do mundo isso, olha, não tem, não tem outra palavra que não seja irresponsabilidade isso que o presidente faz e entendo perfeitamente a indignação dos médicos que passaram desde março de 2020, fevereiro de 2020, dando o melhor de si, salvando vidas e tem que conviver com essas mentiras. É, mentiras, é, ah, mas estava em tal site, presidente, tem que olhar em que site está, a gente vive falando aqui que a desinformação também mata, né, imagina quem ouve, quem estava em dúvida, ainda que ainda tem uma parcela pequena, é verdade, da população, ainda pensando, será que toma vacina, será que não toma, exatamente por manifestações como essa do presidente da república, de deputados bolsonaristas, tem, é, um deputado gaúcho que foi de novo às redes sociais para de novo escrever coisa que não é verdadeira, de novo distorcer dados em relação às vacinas. Vacinas foram testadas, as vacinas até agora tem um benefício muito maior do que qualquer dano colateral e não tem nada a ver com AIDS, não tem ninguém, é, que ficou com AIDS por causa da vacina, que, pelo amor de Deus, é, é. É o contrário, né, Andressa, os imunos suprimidos, eles são os primeiros a receber vacina, eles entraram lá atrás e quem decidiu, os grupos foi o Ministério da Saúde, entraram no grupo de prioridades do Ministério da Saúde justamente porque são aqueles que têm mais dificuldade para resistir se forem contaminados pela covid, porque as pessoas com imunodeficiência, obviamente elas são mais sujeitas a sofrerem com as doenças secundárias, então eles entraram no grupo prioritário e estão no grupo prioritário para receber a terceira dose. Vacinas são seguras, as vacinas são elas que estão mexendo com as curvas, com os números que a gente acompanha desde março do ano passado aqui no Brasil e que já chegamos nos 3 mil em dados diários, Dessa vez a gente teve 113 mortes em 24 horas, vários estados mostrando redução aqui no Rio Grande do Sul no fim de semana, menor número 2 mortos, a gente quer zerar, obviamente, mas essa curva só está diminuindo porque avançamos na vacinação. Vamos adiante, 8 horas e 24 minutos para falar sobre combustível. Giane, está conosco o presidente do Sulpetro, Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis aqui do Rio Grande do Sul, João Carlos da Láqua, então, deixo para ti já a primeira pergunta, Giane. Obrigada, Andressa. Bom dia, presidente da Láqua. Bom dia, Giane, bom dia, Andressa, bom dia, Rostane, prazer falar com você. Bom dia. Bom, presidente, petróleo subindo, dólar em alta, até o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso e avisou que teremos reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias. Como é que o setor dos postos começa a semana com essa projeção de novo impacto nas bombas? Bom, isso que ele falou é quase uma orgulhidade, né? Porque o mundo inteiro está sofrendo, não tem como alguém ficar imune a essa elevação que houve de combustíveis, né? E essa pandemia, que ela é mundial, já seria muito difícil resolver ela em climas organizados, imagina nessa confusão que a gente está vivendo no Brasil atualmente. Então, o que nós temos é uma preocupação muito grande, porque ainda existe uma defasagem com preço internacional, e isso está havendo uma retração de importação por outros agentes, e todos os pedidos estão desaguando na Petrobras. e o que que está acontecendo, ela já sinalizou, talvez até com uma estratégia, né? Que poderá não conseguir atender todos os pedidos, não quer dizer que vai haver desabastecimento, mas poderá ter alguma falha, alguma coisa nessa sequência, em função de que ninguém está trazendo produto de fora, porque não tem como comprar um preço e vender a outro menor aqui dentro. Então, por isso que essa sinalização, ela vai refletir agora, em novembro, porque a partir de nós que nós temos uma pseudo-retomada, digamos assim, no mundo todo, e no Brasil também nas atividades, precisaríamos ter um fornecimento mais contínuo, e esse fornecimento não vai acontecer enquanto nós tivermos essa situação anômala, né, de preços diferenciados. É uma preocupação muito grande, porque inclusive a refinaria de Rio Grande, que ela não é ligada à Petrobras, ela já anunciou há poucos dias um aumento significativo nos seus custos, e com possibilidade, inclusive, de não ter produto para todo mundo, né, especialmente no diesel, que é uma preocupação muito grande aqui no Rio Grande do Sul também, né, então temos um cenário meio turbulento pela frente, e com também essas paralisações aí de alguns transportadores em alguns estados, que não está se refletindo aqui, a gente espera que não se reflita. Então, possivelmente, o nosso mercado vai ter bastante turbulências daqui para frente. O senhor fala, no risco, uma possibilidade de desabastecimento mais específico. Em relação aqui ao Rio Grande do Sul, tem possibilidade de desabastecimento real, de faltar combustível nos postos, e com essa procura e menos oferta do produto, quanto é que o senhor imagina que possa ter de reajuste nesses próximos meses? Quantos? A gente vai ter mudança semanal de preço? Que cenário o senhor pode contar para os nossos ouvintes que está vislumbrando? Olha, a questão do desabastecimento, a gente entende que não vai acontecer a nível estrutural, porque a própria Petrobras já garantiu que vai cumprir os contratos que ela tem, né, com demandas já organizadas. Então, é possível que vá ter alguma coisa específica, algum ponto e tal. Mas a questão maior também ela vem a nível exatamente de preço, né, porque o dólar não dá sinais de arrefecimento, então estamos com o dólar nessa patamar de 5,50, qualquer coisa, e o barril também não. Então, a sinalização é que alguma coisa vai acontecer. Agora, a gente não pode prever quanto que vai ocorrer de aumento, porque também não adianta a gente estocar produto, não adianta alguém pensar em estocar, vou estocar, vou me garantir. São situações que o mundo inteiro está passando. Você vê que países vizinhos nossos também estão com preços elevadíssimos, nem se fala em Europa e em outros países, porque o público estil deles é diferente, mas a sinalização é que, no mínimo, este ano a gente ainda vai ter que passar por essas dificuldades estruturais, até haver uma maior oferta no mercado internacional e esperando que um dólar, uma hora dessas, ele saia desses patamares, né, que comece a reduzir, mas dentro dessa turbulência política que a gente está vivendo, esse é um fator que não temos muito otimismo que ele vai se alterar tão brevemente. Então, sinalização é prudência, cautela, porque no novembro não vai faltar produto, mas vai ter um custo elevado. Dezembro também não deve faltar produto, né, mas também os preços ainda estarão elevados. Qual é a explicação para esse aumento do consumo? A gente fica olhando assim, cada vez que a gasolina sobe na bomba, eu penso duas vezes, preciso economizar combustível. Claro que tem gente que vive desse trabalho, por exemplo, quem é motorista de aplicativo, os caminhoneiros, não tem como fazer essa escolha. Mas como é que se explica essa disparada também no consumo no momento em que o preço dá esse salto? Não, Rosane, não houve assim ainda uma retomada da normalidade do passado. Houve um aquecimento em cima dos números do ano passado, né. Então, nós ainda estamos com 10% no mínimo na gasolina, ainda abaixo da nossa média. O diesel, sim, porque o diesel é do agronegócio, o forte do diesel é o negócio e o transporte, que essa é uma maior preocupação que nós temos, inclusive, de fornecimento. Não é tanto de gasolina, mas mais é do diesel. E a retomada de trabalho, aquele trabalho que era praticamente online, né, por videoconferência, ele está retomando, paulatinamente está retomando. Então, os aplicativos, como você falasse, é uma realidade que está vindo, mas não é só os aplicativos, é uma movimentação maior em toda a economia. Então, só se pega uma base muito ruim do ano passado, ela vem somando. Então, há um desarranjo, como você diz, na questão de fornecimento do mundo inteiro. Então, esse é um fator que ainda vai nos causar apreensão, porque não está normalizado, né, não está normalizado nem a produção. Você vê, por exemplo, assim, não é só o fóssil, o nosso produto é composto de biocombustíveis. O preço que está hoje, tanto o álcool anidro quanto o biodiesel, está lá nas alturas. E isso impacta fortemente também no preço final. Então, é uma situação que não depende só da Petrobras na importação. A própria carga tributária, que a gente sempre fala aqui, que ela, né, está se discutindo uma forma nova de buscar isso, mas ela está muito elevada. Isso você não vai conseguir resolver de uma hora para a outra. Todos esses fatores, né? Nós temos aí desde importação, refino, distribuição, usinas, transportadores e carga tributária, sistema bancário, que está também elevando suas taxas. Então, tudo isso está desaguando no consumidor. E o posto, que é o solidário, que é o que entrega a fatura, também está sendo sufocado nesse processo todo, porque quanto maior o preço, maior a necessidade de giro que o negócio tem que ter. E isso aí vai levando a uma dificuldade, um apertamento das margens e, possivelmente, os menores vão ter mais dificuldades ainda, né? Tanto de fornecimento, quanto de giro para trocar esse negócio. Por isso que a gente prega assim, olha, precisamos ter uma calma produtiva, como você disse, precisamos avançar. É uma situação difícil, que ninguém vai ter uma varinha mágica que vai resolver nesse mês, nem no mês seguinte, mas é um cenário que a gente vai ter como sociedade superar isso paulatinamente. Para isso, precisamos de sinais estáveis, né? Precisamos de movimentação e uma das movimentações, sinalização que o governo está dando é isso, que ele não vai alterar a política de preço para que também se obrigue, se obrigue não, mas que se estimule as importações. O Brasil ainda é dependente de importações de fósseis, né? Então, que se estimule que outras empresas, outros agentes participem desse processo e comecem a abastar seu mercado adequadamente. Presidente, o senhor citou aí vários fatores, né? Que formam essa, como se chama, tempestade perfeita, que tem provocado essas elevações fortes dos combustíveis para o consumidor final, né? E aí, o que poderia se fazer agora, de imediato? O senhor disse que são mudanças, realmente são mudanças que demorariam, mas assim, de imediato, agora, sem fazer, sem tomar medidas que venham a prejudicar ainda mais os preços depois, né? Mas o que poderia se fazer agora, na sua opinião, para que se aliviasse, se minimizasse esse impacto que está tendo nos combustíveis? É aquela pergunta de alguns bilhões de dólares, porque não temos... Eu sei que é difícil, mas a gente faz, né? É, não tem que fazer mesmo. Uma das propostas que eu acho que é importante é nós revirmos essa questão do ICMS. De alguma maneira, não vai solucionar e pode até trazer alguns transtornos aos Estados, mas nós mudamos dessa política, dessa revisão constante a cada 15 dias, né? Que isso também gera um efeito inflacionário para cima. Então, se nós conseguimos estabilizar a cobrança do ICMS, já ajudaria. Esse projeto que está na Câmara fala em 8%, 7%, pelo menos nesse momento, né? Poderia ser um auxílio. O outro auxílio que nós temos, talvez seja, é, reduzir inclusive o percentual de biodiesel, de biocombustíveis na gasolina, hoje nós somos 27% do álcool, que ele está mais caro que o fóssil. Então, seria uma alternativa que estaria na mão do governo, mas como a gente fala, toda reação, né? Toda ação gera uma reação e é tudo interconectado. Tu toma uma medida aqui e vai estar reflexo ali. Então, essa é uma medida que poderia ajudar, sim. E se fosse possível, que o governo não tem hoje, é o famoso colchão que a gente diz, que se cria um colchão para que quando houvesse as oscilações, tu puder usar esse fundo. Mas isso se cria, não existe bonanza, não agora, nessa crise. Então, para esse momento, o que a gente prega é consumo prudente, cautela, né? E passar por isso. Não tem como ser diferente. Nós temos que... As oscilações do mercado internacional vão continuar ocorrendo. Tentamos ver que se o dólar der um arrefecimento, ele ajudaria muito, que estaria no nosso quintal, mas o preço do barril lá fora independe do Brasil, né? Então, o cenário não tem... Sobre ICMS estadual, enquanto a gente está conversando, presidente da Sulpetro, o governador de Minas Gerais postou exatamente o seguinte, considerando que o aumento do valor do combustível decorrente dos reajustes constantes na Petrobras tem consequências diretas no custo de vida dos mineiros, o governo de Minas vai congelar o ICMS do diesel no estado a partir dessa segunda-feira. É o preço de pauta, né? O que isso faria de diferença, assim, para explicar para o nosso ouvinte? Como isso faria a diferença se fosse adotado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul? Isso é um assunto bem complexo, inclusive a gente tem falado bastante com a Secretaria da Fazenda, o secretário Ricardo, ele é uma pessoa bem disponível para a gente conversar bastante e ele mostra que isso aí poderá, nesse momento, dar uma ajuda, mas ele não, na sequência, ele não é o correto nem é o legal, digamos assim, na visão deles. Agora a gente já propôs isso, Santa Catarina já fez alguns, umas paradas, alguns congelamentos, porque se, deixa bem, se nós vamos ter um reajuste já anunciado pelo governo, que vai vindo daqui uns dias. Na sequência, pelo método que nós temos, viria um novo reajuste no ICMS. E isso é injusto, injusto, porque o governo, na realidade, estadual, não está nem prevendo no seu orçamento esse acréscimo, ele está se beneficiando, mas não, não, não havia essa previsão no início. Então, se nós pudéssemos, como toda a sociedade, cada um fazer um pouco, ajudaria. Se o governo pudesse, ao menos, congelar por um período, isso ajudaria, nesse momento que está se esperando de mais elevações. Nós precisamos convencer o Estado a fazer essa parte também. E, certamente, eles devem estar avaliando isso, porque eu tenho certeza que não há interesse nenhum do Estado em prejudicar mais ainda o consumidor. Então, são avaliações que tem que ser feitas. E aquela história que a gente falou, se nós pudéssemos reduzir a mistura do biocombustível, nesse momento poderia ajudar uma parcela. Mas aí vamos prejudicar outras parcelas. A nossa indústria do biodiesel é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? E ela também está atrelada a esses valores. Então, não, e essa é a nossa preocupação, é que todas as medidas que a gente se toma de afogatilho, como se diz, né? Elas são tomadas no calor das emoções e na sequência, até com pouco, podem trazer mais prejuízo lá na frente. Então, o ideal é a gente... Não, por favor, continue. Achei que o senhor tinha terminado. Não, não. O ideal é a gente saber que o mundo passa por um processo, não é só o Brasil, né? Passa por um processo de muita dificuldade energética e a gente não maquiar demais, não criar muito artificialismo, que a conta sempre vem mais tarde. Sempre que a gente fala desse assunto aqui, tem várias perguntas dos nossos ouvintes que são recorrentes. Uma delas é, o que adianta o Brasil ser produtor de petróleo se o preço é internacional e se nós acabamos tendo que arcar com aumentos lá na bomba cada vez que o dólar sobe? Não é exatamente cada vez que o dólar sobe, mas os aumentos são frequentes e, como o senhor mesmo lembrou, são em boa parte decorrentes dessas altas fortes que o dólar teve nos últimos dias. E a outra pergunta também que sempre aparece aqui é, por que há uma diferença tão grande de preços entre o que se paga pelo combustível de uma cidade para outra, incluindo Porto Alegre, na comparação com a região metropolitana, onde é mais barato, ou mesmo lá em Passo Fundo, onde é mais barato que Porto Alegre? Bom, Rosane, essa é uma pergunta recorrente e, realmente, a gente é compreensível, né? A expectativa de que os postos possam resolver esse problema, né? São eles que entregam essa conta e é o único elo de contato que o consumidor tem com toda essa cadeia econômica gigante que tem por trás, né? O posto é o final e nessa parte final o posto não compra da Petrobras, né? A gente sempre assalta o posto, ele vai comprar de uma distribuidora que adquire produtos ou da refinaria ou de importação, que mistura seus bios combustíveis nas suas bases e depois ela também tem suas políticas, ela pode, né? Região por região, definir uma política para equilibrar suas margens. Então, vai sempre ter uma variação por vários fatores. Esses fatores podem ser concorrenciais mesmo, alguém numa região pode estar com uma política extremamente agressiva e com base, sei lá em que, e aí a concorrência vai estar sempre de olho, né? O nosso mercado sempre tem uma placa na frente, obrigado por lei, com o preço exposto. Então, todo mundo sabe estar conectado de olho no preço do seu concorrente. E aí, quando tem uma guerra numa região, uma dificuldade maior, o cobertor é curto, na outra região certamente é repassado um custo maior, mas, nesse que a gente, importante ressaltar, o posto depende da aquisição, qual é o custo que ele adquire esse produto da sua distribuidora. Então, não tem essa uniformidade, tem realidades diferentes até de custos, né? Então, a questão de tributária, a questão de, falando de IPTU, questão de funcionários, margens. Se você pegar hoje a média da ANP, nossa, no passado a gente teve um acordo com o Ministério Público aqui, que a margem máxima poderia ser 16%. Nós estamos falando hoje que o posto trabalha com margem bruta, média, sempre falando, de 10% bruta, sobre isso tem que tirar todos os produtos. E quando é uma concorrência maior, como alguns mercados, que a gente não precisa especificar, essa média pode cair a 5%, você imagina? Um posto que tem toda uma questão financeira, de vender um cartão de crédito, os bancos estão por trás, passam as taifas e o posto tem que passar para o consumidor. Então, cada um vai se adaptando, por isso que a dificuldade do menor, especificamente, que às vezes vive num mercado muito aguerrido, ele fica muito difícil a sua sobrevivência. As redes, nesse sentido, têm uma maior capilaridade, elas conseguem diluir e trabalhar essa margem média. E o consumidor, ele, para ele é difícil, se às vezes o posto tem dificuldade de fazer seu preço, imagina o consumidor entender que cada região pode ter sua realidade, que também nós temos questões que nós temos que estar muito atentos, muito atentos, porque nem tudo que reluz é ouro. Se alguém está fazendo alguma concorrência predatória, por alguma razão, e a vizinhança é obrigada a acompanhar por uma questão mercadológica, que ninguém consegue vender muito mais caro que seu concorrente, pode parecer que o consumidor está sendo beneficiado naquele local. E às vezes não é assim, às vezes não é assim, porque o que pode estar por trás de algum negócio, na sequência não traz benefício para a sociedade. Mas é difícil, porque a gente precisa da intervenção do Estado, dos órgãos competentes, esse esforço, mas o braço às vezes é muito curto e esse nosso setor é muito afeito, a rapidez, como tudo, joga um estoque. Por isso que a gente fala que é importante que impostos, tudo isso, sejam cobrados na refinaria, para que não se dê margens de sonegações. Se você pegar o mercado de São Paulo, por exemplo assim, o setor de etanol deles melhorou muito quando o governo baixou uma alíquota que não foi mais atrativo à sonegação. Então, tu desova um estoque em 15 dias, no máximo, tu desova teu estoque e aí não fica nada para trás. Então, nós temos muito medo de oportunistas que surgem e aproveitam essa rapidez do mercado e já fazem um estrago e depois o posto está no mesmo lugar, na mesma esquina e o consumidor acha que é a mesma operação. Não, pode ter trocado várias operações e o posto fica lá. Não é que nem um restaurante, uma barberia que se muda, né? Ele está lá, está aqui enterrado, saiu Pedro, então José, e o consumidor fica só com aquela imagem que ele enxerga nas placas. Então, é complexo, José. Não tem que nós gostaríamos de que fosse um mercado diferente, mas ele precisa dessa atuação forte do Estado, dos órgãos, para que dê na sequência benefício do consumidor, para que o consumidor efetivamente adquire aquilo que ele está comprando. Então, é bem complicado. É a questão da importação, desculpe. Presidente, eu queria perguntar para o senhor em relação ao consumidor, né? Vocês estão na ponta, o supeto representa o sindicato dos postos de combustíveis, representa os postos e o nosso ouvinte, nós, né, estamos sentindo muito esse preço nas alturas dos combustíveis e assusta bastante novas elevações. Até que ponto tem espaço no bolso do consumidor para esse aumento, para essa sequência de elevações, sem que se provoque uma quebra, um desajuste forte na cadeia econômica? É uma preocupação que nós também temos junto, Jane, pode ter certeza, porque o consumidor, a gente tem a relação direta com ele, é nós que estamos lá conversando, entregando um produto de edifício para ele, que ele não enxerga, que ele tem que acreditar naquela relação e a gente sabe a situação econômica do nosso país, né? Então, os postos aí estão financiando, vendendo em cartão, fazendo programa de fidelidade, tudo que é maneira para tentar que o cliente tenha uma mínima condição. Agora, essa questão estrutural e econômica, a gente não sabe quanto, se pode ter certeza que a margem que o posto está repassando é cada vez menor, porque ele não tem como, ele deveu o consumidor com essa dificuldade e é ele que entrega a conta. O consumidor não tem contato com refinaria, com distribuidora, com banco, com usina, com quem quer que seja. Então, é ali que está acontecendo o problema e é um sufoco muito forte, o posto precisa de um giro, que às vezes ele tem que buscar no sistema financeiro, como se imagina. A dificuldade que o consumidor tem quando tem um cartão de crédito, né? Que a gente chega no final do mês, tem que pagar a sua fatura, o posto tem a mesma situação. Então, o consumidor, ele desabafa conosco, né? E a gente tem essa solidariedade que nós estamos ali agora. É um cenário de muita dificuldade para todos nós, pode ter certeza, Gene. Presidente, qual é a sua opinião sobre esse auxílio que o presidente Bolsonaro prometeu para os caminhoneiros autônomos de 400 reais? A gente entra nessa questão política, que é óbvio que isso não vai resolver nada, né? E assim como não vai resolver paradas, nem greves de caminhoneiros, não é nem isso que vai resolver a questão estrutural. Se fosse só o Brasil que tivesse envolvido um problema desse, seria fácil, né? Mas é o mundo inteiro que está assim com essa dificuldade. E agora, esse é um auxílio que, né? Nós tivemos aquela, essa memória de 2018 na greve dos caminhoneiros que nos impactou de tudo isso e ninguém mais quer nem pensar numa possibilidade numa situação que nem aquela. Então, nesse sentido que se, que eu imagino que o governo esteja passando essa, esse auxílio ao caminhoneiro, mas ele é, é o termo, né? É um auxílio. De maneira nenhuma vai solucionar o problema que nós temos aí. É, e não tem conta de, não tem almoço de graça, né? Se sai de algum, se paga alguém, sai de algum lugar. Então, é, a sensação que nós temos agora é, é assim, de um, né? Uma nave meio que sem rumo. E isso nos entristece e nos preocupa muito. Porque nós precisamos estar todos unidos como país para tentar superar essas dificuldades que ainda temos e ainda virão. Fora as questões que nós estávamos falando de vida, de tudo isso. Estou falando agora a questão econômica somente. E nós estamos entrando exatamente numa tempestade mais perfeita ainda na questão política, né? Que o ano que vem servezinha essa, essa disputa toda e aí os assuntos se misturam. Então, o consumidor fica, né, imprensado, emparelhado ali, tentando ver o que pode ser esse estudo. Mas, na nossa visão, não é com radicalismos que a gente vai resolver essa, essa situação nossa que é muito séria, que a gente precisa ter maturidade para ultrapassar ela. Nós lhe agradecemos, presidente do Sul Petro, João Carlos da Láqua. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, obrigado a todos. Oito horas e quarenta e oito minutos. É um tema que sempre rende engajamento e participação dos nossos ouvintes, né, Rosane? Nossa, esse assunto sempre mexe muito com os nossos ouvintes e sempre são as mesmas perguntas, as mesmas inquietações. Uma delas é como se o Brasil tem todas as condições de produzir etanol, tem território, tem tecnologia, por que o etanol é tão caro e acaba por encarecer a gasolina? Essa é uma das perguntas que a gente mais ouve por aqui. Ouve, eu quero dizer, porque eu leio pensando que eu tô ouvindo a voz do ouvinte. E a outra é essa, né, o ICMS é o mesmo desde o tempo em que a gasolina custava dois e pouco, três reais. No caso do Rio Grande do Sul, relembrando aqui, o ICMS da gasolina passou para 30% em 2016. A partir de primeiro de janeiro, ele vai baixar para 25%. O problema é que a base tá alta, né? E quando a base tá alta, o percentual é o mesmo, mas acaba impactando lá em cima. E essa fórmula de cálculo que é feita com base na média. Então, quem abastece lá em Bagé, por exemplo, onde a gasolina é a mais cara do estado, paga proporcionalmente menos ICMS do que quem abastece aqui, em Novo Hamburgo, onde é mais barato. Porque se faz uma média entre o mais alto e o mais baixo, mas é o preço final, como o de resto, em todos os produtos, a gente paga ICMS. Eu não gosto, mas é assim. Na geladeira a gente paga sobre o preço final e não sobre o preço que saiu lá da fábrica. Agora são 8 horas e 49 minutos. Giane, não tem solução mágica, né? Não tem a pergunta de bilhões de dólares ou que a gente pode trocar mesmo por um litro de gasolina, pelo preço que tá, mas não tem, né? Não tem, não tem. Eu entendo que os ouvintes gostariam de uma resposta certa, de uma solução imediata, de uma receita de bolo para resolver a situação e o preço baixar semana que vem. Eu também gostaria, né? Mas olha a complexidade da cadeia econômica dos combustíveis, tudo que envolve, tá? Desde a refinaria, de não termos refinarias e refino, capacidade de refino suficiente no Brasil para não depender de importação. Olha o que nos espera agora em novembro, com a necessidade de importar e a gasolina e o diesel lá fora estão mais caros do que nas refinarias brasileiras. A Petrobras está segurando alta. Esse é o impacto. Como é que tu resolve isso de uma hora para outra? A questão da carga tributária, né? O ICMS, a Rosane estava falando que não aumenta a alíquota, mas aumenta a carga tributária do ICMS a partir do momento que esse percentual que é cobrado pelo governo do Estado é aplicado em cima de um valor que tem impacto do aumento da refinaria, do aumento de outros tributos, do aumento do etanol. Então, toda vez que isso aumenta, aumenta também o valor que é recolhido de impostos, de tributos, né? E eu entendo, né, que os governos têm dificuldade de abrir mão disso porque eles estão com isso aí já encaminhado, com suas projeções, para cobrir outras necessidades de gastos, de despesas de governo, porque combustíveis, energia elétrica é uma fonte garantida de arrecadação para governos desde sempre. Etanol, como é que a gente aumenta a produção de uma hora para outra, né? Como é que tu faz para ter novas fontes de geração de matéria-prima para etanol? Se é um setor, um segmento que deixou de receber estímulos já há alguns anos. Nós tivemos uma quebra da cana, da safra de cana-de-açúcar neste ano e a cana é usada também para produzir açúcar, além de etanol. Bom, e aí fora que toda a cadeia econômica tem impacto de outros custos. Sobe a conta de luz para a gente, sobe a conta de luz para o posto, sobe a conta de luz para a distribuidora. Então tem todo o custo Brasil. Esses são alguns dos pontos, né, Andressa? Como é que resolve isso? Se eu soubesse, como eu perguntei para o presidente, né? Ele disse, olha, essa é uma pergunta de bilhões de reais, né? Porque quem tiver essa receita e a possibilidade de resolver isso, tá bem, porque é difícil, é complexo. Oito horas e cinquenta e dois minutos, deixou atualizar a temperatura agora aqui em Porto Alegre, dia de céu azul, dezenove graus, tá subindo rapidamente a temperatura aqui na capital, Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center oficial e superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece e é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro, além de experiências e descontos em lojas e restaurantes, para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abre-se para o futuro. O Hyundai Creta nova geração já chegou na Car House, novo design, um interior totalmente novo e novos itens de série exclusivos, como o teto solar panorâmico, sistema de segurança Hyundai Smart Sense e a conectividade do Hyundai Blue Link. O serviço de carro conectado da Hyundai. Agende agora mesmo o seu test drive na Car House, na Sertório 5270. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você sabia que o saneamento é muito importante para a educação? A gente sabe. Onde tem saneamento, o rendimento escolar aumenta. Por isso, destacamos a importância da universalização e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac. Na maior rede de farmácias do sul do Brasil, tem ofertas arrasadoras e crédito facilitado. Confira as ofertas imperdíveis das farmácias em São João. Desodorante Monange Aerosol, por R$ 7,49 cada. Kit Ox com shampoo e condicionador, por R$ 25,99 cada. Fralda Hugs Tripla Proteção, Hiper G. Na compra de dois pacotes, cada um sai por R$ 65,99. Rede de farmácia em São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Deputados e deputadas estaduais. A justiça gaúcha é a única do país que ainda não conta com um plano de carreira. É hora de valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem do nosso judiciário um dos mais eficientes do Brasil. Vote sim ao PL 147. PCCS é um passo à frente. Sindijus RS. Unir, lutar, vencer. Oi gente, aqui é a Alice Bastos Neves. O Outubro Rosa está aí e é preciso reforçar as informações sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Hoje vamos conversar com o médico Fernando Obst sobre os avanços tecnológicos para diagnosticar e tratar essa doença. Certamente os avanços tecnológicos auxiliam na maioria dos casos de câncer. Com maior precisão dos recursos, os pacientes possuem mais qualidade de vida durante e após o tratamento. As mamografias, tomografias e ressonâncias magnéticas com contrastes específicos avançam constantemente. São exames importantes na avaliação da extensão da doença e no acompanhamento após a terapia. Além dos exames laboratoriais e de biologia molecular que contribuem nas investigações. O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas. Oito horas e cinquenta e seis minutos. Gaúcha atualidade com as principais informações dessa manhã e muito focado na economia, que é um dos temas pautantes de novo nessa semana aqui no Brasil. Conheça o Quinto One Fleet na Car House Ipiranga muito mais que um serviço de gestão de frota. Bradesco abra sua conta grátis pelo app Farmácia São João Top of Mind 2021 cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul novas façanhas e CDL Porto Alegre novo momento novas oportunidades. Tem alguns dados relevantes em relação à economia PIB, prévia do PIB, projeção do dólar. O que pode trazer para a gente, Giane? Pois é, Andressa. Toda segunda-feira o Banco Central divulga esse relatório que é o Focus e ele traz as projeções dos analistas, das entidades empresariais que são atualizadas na semana anterior. É toda segunda-feira e essas projeções são bem relevantes para entidades, para empresas, para o poder público, para tentar visualizar o que vem por aí. Pois então, o relatório de hoje traz alguns dados, algumas mudanças significativas nas projeções para o PIB. Foi a primeira vez, depois de um bom tempo, que caiu a projeção para o crescimento do PIB em 2021 para baixo de 5%. A expectativa agora é que a economia avance 4,97%. Então, passou dessa barreira e isso é relevante. O mercado reajustando sua expectativa de crescimento da economia neste ano de retomada. Subindo 5%, ficaríamos no zero a zero, voltando ao patamar de 2019. se começar a cair muito, preocupante, tá? Uma alta forte na projeção para o dólar, não surpreende, né? Tendo em vista o que nós tivemos nos últimos dias, de desvalorização do real. O dólar previsto subiu para 5,45 reais no fechamento do ano. Também, novamente, aumento da inflação para 8,96%, então chegando perto de 9%. Já sobe a 29 semanas consecutivas a projeção para a inflação. Nós, no acumulado de 12 meses, já estamos com mais de 10%, já com uma inflação de dois dígitos e, se continuar assim, vamos fechar o ano com inflação de dois dígitos. Aumento na expectativa para os preços administrados, que é conta de luz, combustíveis. São aqueles preços que, no ano passado, subiram um pouco. Agora, esse ano, estão subindo bastante, como a gente está vendo. E aí, isso tem impacto forte, nós sabemos onde? Na taxa de juros Selic, que é a taxa que o Banco Central define. Tem reunião nessa semana. Período estressante para o Banco Central se reunir. Vai tentar, provavelmente, identificar se o que está acontecendo agora é uma tendência de prazo maior ou se pode ter um alívio daqui a algum tempo. mas, a projeção aumentou para 8,75% ao ano, agora, no fechamento. Sendo que a gente sabe que o juro vai continuar subindo ao longo de 2022. 8 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho, vamos falar sobre exatamente 2022 com a Rosane. Mas, antes do Notícia na Hora Certa, Rosane, uma boa notícia para o Dourado do Sul, ali na tua coluna em GZH. Pois é, o Dourado do Sul vai ganhar um hospital. Quer dizer, ganhar não, né? Vai construir com recursos próprios. O projeto foi apresentado a secretária Arita Bergman. E a Arita diz que é bastante consistente o projeto, porque o município tem o dinheiro, vai construir. A Secretaria da Saúde vai ajudar na elaboração do plano assistencial e poderá ter até uma maternidade. São 40 leitos clínicos e cirúrgicos e está em fase de elaboração de projeto. Boa notícia mesmo. É verdade. Nós já voltamos. Se tem algo que une todos os médicos é o amor pela vida. Cremers. Notícia na Hora Certa. No Sinal, 9 horas. Segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca volta a ser aplicada em Porto Alegre a partir desta tarde. Fiscalização flagra em um único dia 600 veículos acima da velocidade permitida na RS-118 na região metropolitana. Primeiro-ministro do Sudão é preso e ativistas denunciam golpe de Estado. Sol em Porto Alegre agora faz 21 graus. A semana começa ensolarada em todo o Rio Grande do Sul. O tempo fica firme em todas as regiões e as temperaturas sobem ao longo do dia. Na capital, as máximas podem chegar aos 25 graus. Se tem algo que une todos os médicos é o amor pela vida. Uma homenagem do Cremers ao Dia do Médico. TRÂNSITO A FTC atende um acidente entre dois carros e uma moto na Avenida Oscar Pereira com a Aparício Borges, aqui em Porto Alegre. A lentidão principalmente na Oscar Pereira no sentido bairro Centro. No bairro Sarandi, quatro carros bateram na Bernardino Silveira Amorim. Na BR-290 foi liberado o trânsito pouco antes da ponte do rio Jacuí onde houve uma colisão entre dois veículos. Ainda há um pouco de lentidão no sentido interior capital. Pensamento do voo móvel da ponte do Guaíba previsto para as 9h10 e na RS-240 em São Leopoldo obras causam lentidão nos dois sentidos da via. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt. Em GZH Furto a dia, liberação de novo corredor de ônibus da Avenida Sertório. As obras foram iniciadas em janeiro do ano passado e concluídas há seis meses. A falta do uso no corredor exclusivo já motivou um grande furto de cabos que deixou às escuras duas das novas estações de ônibus do trecho de 1,4 km. No começo deste mês, a IPTC informou que o corredor seria liberado ao longo de outubro. Dessa forma, assim que for viabilizada a reinstalação da iluminação destas estações, a promessa é que o corredor de ônibus entrará, enfim, em operação. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. Pessoas que receberam doses contra a Covid-19 de laboratórios diferentes já podem emitir o certificado de vacinação pelo aplicativo ConectSUS. Até a semana passada, só era possível acessar o comprovante de vacinação quem havia recebido as duas doses do mesmo laboratório. Voluntários que participaram de estudos de vacinas seguem sem ter acesso ao comprovante. Conforme o Ministério da Saúde, o ConectSUS dá acesso a dados como o tipo de vacina aplicada, o lote, o local e a data em que cada uma das doses foi aplicada. Se tem algo que une todos os médicos é o amor pela vida. Cremers. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. A Júris. Juízas e Juízes Valorizados. Sociedade Protegida. A proteção das crianças e dos adolescentes está definida no ECA, um dos ordenamentos jurídicos mais usados pela Justiça. É por meio do ECA que as juízas e os juízes asseguram as condições para uma infância e uma juventude saudáveis e um ambiente familiar seguro. As juízas e os juízes trabalham para que os jovens de hoje sejam os adultos dignos de amanhã. A Sabeme está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções e seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabeme. Fale com o seu corretor ou acesse sabeme.com.br Estoque Economia Estoque Qualidade Confira as ofertas desta segunda e terça-feira. Pizza Lebon 400 gramas 9,49. No Clube 8,49. Lava-roupas Tixam IP 3,26,90. No Clube 18,90. Açúcar Alto Alegre 1,3,99. No Clube 3,69. Limite 30 unidades por CPF. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center. Lugar de comprar barato. Sua empresa possui veículos alugados ou você está pensando em terceirizar a sua frota? Com uma equipe especializada em frotas corporativas, o Grupo Betiolo, através da sua locadora de frotas, oferece veículos novos e revisados periodicamente. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp para solicitar um orçamento. Betiolo Aluguel de Frotas. Renovando frotas e transformando negócios. No trânsito dê sentido à vida. Deputados e deputadas estaduais. A justiça gaúcha é a única do país que ainda não conta com um plano de carreira. É hora de valorizar os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem do nosso judiciário um dos mais eficientes do Brasil. Vote sim ao PL 147. PCCS é um passo à frente. Sindijus RS. Unir, lutar, vencer. Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet. Posso saber mais? Claro que pode. Aqui você encontra ofertas como estas. Pneu Fire Stomaro 14 para novo Onix por seis vezes de setenta e cinco reais. Pneu Bridges Stomaro 15 para Onix e Prisma por seis vezes de oitenta e oito reais. E na compra de quatro pneus, o balanceamento é grátis. Acesse chevrolet.com.br. Clique em ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar seu carro zero ou semi novo. Possuímos oito revendas Chevrolet no estado e ainda contamos com a Spunkia do Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Motorista parceiro noventa e nove, seus gastos subiram muito, não é mesmo? Mas olha só, foi ouvindo você que a noventa e nove foi a primeira aumentar os ganhos de todos os motoristas parceiros de forma transparente. Agora o valor por quilômetro das suas corridas ficou pelo menos dez por cento maior. Bora ganhar mais? Confira no app a nova tabela de ganhos da sua cidade e fique por dentro dessa e de outras vantagens do programa Mais Ganhos noventa e nove. Se cuida, vai de noventa e nove. Nove horas e sete minutos. Gaúcha atualidade com as principais informações dessa manhã e com o Car House. Conheça o Quinto One Fleet na Car House Ipiranga. Muito mais que um serviço de gestão de frota. Bradesco abra sua conta grátis pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E CDL Porto Alegre. Novo momento. Novas oportunidades. A virada da hora com as júris. Juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida. Vamos adiante. Vamos às ruas. E aí, Thiago Bittencourt. Bom dia. Muito bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, Giane. Bom dia a todos aí do Atualidade. Olha, um calor gostoso, viu Andressa. Tá quente já. Já tirei meu casaco. Temperatura bem agradável. Céu azul, sol brilhando. Só não tá aquele calorão abafado assim. De vez em quando dá um arzinho mais gelado. A gente tá na primavera. Então tá uma temperatura bem agradável. Aqui nas ruas de Porto Alegre. Tô falando, viu Andressa. Aqui da Rua Cruzeiro do Sul com a Dona Cristina. Foi um chamado dos ouvintes. Reclamando da sinalização nesse cruzamento. Ontem à noite houve uma colisão entre dois carros. Inclusive um deles capotando. E os moradores aqui alegam que a sinalização. Tem uma placa de pare aqui na Rua Dona Cristina. Mas a gente tá vendo aqui. Ela fica encoberta pelas árvores. E aí à noite quase impossível de se ver. E o movimento na Rua Cruzeiro do Sul, devido a obras que tem aqui próximo, aumentou bastante. E aí o pessoal vem na Cruzeiro do Sul, que é a preferencial. Mas quem vem pela Dona Cristina não vê a placa de pare. E aí o relato dos moradores é que toda semana tem um acidente nesse cruzamento. Tô aqui com o William de Oliveira. William, ontem foi um acidente um pouco mais grave. Sim, ontem o rapaz, infelizmente, foi um acidente bem grave. O carro capotou três vezes ali. A gente fez o possível pra ajudar o rapaz enquanto aguardava a SAMU. E esses acidentes são recorrentes. Eu, pessoalmente, fiz seis pedidos pra prefeitura e os mais diversos órgãos que trabalham em conjunto ali. E da mobilidade urbana e tal. Pedindo sinalização aqui, porque os carros... Aqui é uma área que ficou muito movimentada devido às obras na tronco. Então, passar ônibus, passar carro, aqui eles passam em alta velocidade. E temos ACM ali embaixo, temos escolas ali, o Martinho Aranha, tem o Poares, tem o Loureiro. Então, um lugar que passa muita criança, muita gente. E o pedido qual é? O pedido é que venha fazer um estudo, que a gente pede uma sinalização, que é um semáforo nesse cruzamento. Ou, se não, que faça um estudo aqui pra ver qual a melhor solução. Se seria quebra-molas ou alguma coisa. Porque o pessoal não consegue ver aqui a sinalização e passa muito rápido e ocasiona esses acidentes. E, infelizmente, toda semana é comum a gente tivesse acidentes. Dessa vez foi um pouquinho mais grave, infelizmente. Histórios pro cara ficar bem. Obrigado, William. Morador aqui da Dona Cristina, com a Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Cristal, aqui em Porto Alegre. Então, pedindo o reforço nessa sinalização, nesse cruzamento. Em relação ao movimento, viu, Andressa? Tem acidente agora em atendimento na Oscar Pereira com a Parício Borges, ali no bairro Glória. Também na Bernardino Silveira Morim, no bairro Sarandi. E tem obras na RS-240, ali em São Leopoldo, nos dois sentidos, com bastante lentidão. Tanto pra quem vem de Portão, quanto pra quem está saindo de São Leopoldo em direção ao interior do estado, devido a essas obras na RS-240. Ah, estamento do voo móvel da ponte do Guaíba, 9h15. Houve uma alteração de 5 minutos, conforme a CCR Via Sul. Andressa. Obrigada, Thiago Bittencourt e as informações do trânsito. 9h11min, Sabeme, Seguros, Previdência e Serviços Financeiros. Conte com a gente. E, sim, de Fisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Vamos à previsão do tempo? A semana vai ser toda linda, sim, Cleo? Bom dia. Bom dia. Com certeza, até quarta, sem a menor dúvida. Ainda quinta e sexta, todo o leste do estado, incluindo a capital, também, sem dúvida nenhuma. Porque entre quinta e sexta, há uma expectativa, segundo alguns prognósticos, não são todos, e agora está diminuindo, inclusive, essa chance de alguma chuva. Quinta, no Alto Uruguai. Sexta, na fronteira oeste. Mas é aquela pancada de chuva que acontece à tarde na região. Dura 20, 40 minutos e vai embora. Isso é o que a gente tem, até agora, que pode acontecer. O restante do estado, tirando essas áreas quinta e sexta. E depois, sábado, agora, por último, está aparecendo alguma área que avança um pouco pela área de Bagé, em direção à Santa Maria, e acaba se dissipando ali no final do dia, no sábado. Domingo não tem nada. Então, é só o pessoal ter uma ideia. A gente vai longe com esse tempo seco, vai longe com essa falta de perspectiva de chuva. Há uma situação mais favorável à chuva nessa primeira semana. Agora, de novembro, que envolve ali o período de finados, que é tradicional ter alguma instabilidade nessa época do ano. Mas é muito pouco e muito irregular sobre o estado. Isso vai até lá pelo dia 5, dia 6. E depois vai pegar uma outra sequência de dias de tempo seco no estado. Portanto, a expectativa é essa. Essa semana tranquila, sem chuva. E para a semana que vem, a gente vai ter algumas áreas de instabilidade. Mas, repetindo, de intensidade muito fraca, a chuva esperada no início de novembro. E depois, segunda semana de novembro e terceira semana de novembro. São duas semanas de tempo bastante seco, mais uma vez, sobre o estado do Rio Grande do Sul. Deixando aí, principalmente, o pessoal da produção primária de orelha em pé. Por causa dessa perspectiva de falta de chuva que se avizinha para nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Andressa. Feito. Valeu, Cleo. Nove horas e treze minutos. Previsão do tempo com o Hospital Mãe de Deus. Especializado em resolver. Rosane, uma das tuas promessas do início do programa é falar de eleições. 2022, falta menos de um ano e as alianças vão se formando. Não para todos os partidos ainda, né, Rosane? Não, essa é uma fase de muita conversa, né? Mas as coisas se definem mesmo lá no início do ano. Agora, a novidade do fim de semana é que o MDB, que tinha marcado para 4 de dezembro o anúncio do seu candidato, deverá deixar para o início de 2022. Mais provavelmente, segunda quinzena de janeiro ou primeira de fevereiro. Isso ficou claro lá no encontro que eles tiveram, um encontro regional lá em Caxias do Sul, na sexta-feira. Eu acompanhei esse encontro aqui, claro, pelo YouTube, né? Porque eu não tenho como estar em todos os lugares. E fiquei bastante impressionada porque era uma homenagem aos ex-governadores caxienses. No caso, três dos quatro governadores que o MDB elegeu desde 82 para cá, três são de Caxias. Pedro Simón, Germano Rigotto e José Ivo Sartori. E aí o governador Sartori, que não dá entrevista, porque nem para falar assim da festa da uva, ele fala. Mas lá no encontro, ele deixou muito claro que o MDB não quer definir o candidato, em 4 de dezembro e que deve marcar uma data para fazer uma prévia. Por que isso? Porque há uma resistência de uma ala do MDB à candidatura do presidente Alceu Moreira, que é o candidato que se lançou pré-candidato até aqui. E disse o Sartori lá que o empresário Roberto Argenta, que entrou agora recentemente para o partido, já manifestou o desejo de ser candidato, de, portanto, concorrer nessa prévia. que o José Paulo Cairolli, o ex-vice governador, ainda não disse se aceita, mas que o MDB espera contar com ele. Ou seja, lançou outros nomes e nem citou Alceu Moreira. Tem um clima aí no MDB. Então, o provável, pelo andar da carruagem, é que saia essa prévia lá no início do ano. E aí a dúvida é se Alceu Moreira concorre ou não concorre nessa prévia. Disputa ou não disputa? Se ele disputar, o presidente da Assembleia tem dito que não. Os dois são lá da mesma região, ou é um ou outro. Mas se ele não disputar, Gabriel Souza deve ser, sim, um dos concorrentes nessa prévia. Como ele é mais antigo no partido, tanto que Cairolli, que Roberto Argenta, tem possibilidades aí de vencer. Isso sempre ressalvando, caso Alceu Moreira não concorra. Então, temos, num partido grande, que é muito representativo no Estado, já governou o Estado quatro vezes, temos esse impasse aí na definição do candidato. E há quase um consenso, pelo menos a maioria acha isso. Que é preciso definir, não em dezembro, que seria muito cedo, mas também não dá para deixar para abril ou maio, a menos que o candidato fosse o próprio Sartori. Ele, sim, poderia deixar lá para frente. Mas lá nessa mesma reunião em Caxias, o Sartori disse que já deu a contribuição dele e que há uma necessidade de renovação no MDB. E, portanto, ele não será candidato. Não disse com todas as letras, até porque foi aconselhado a não dizer, mas, para mim, ficou evidente que ele não será o candidato. E os outros partidos vão se mobilizando. No próprio MDB há uma ala pequena, é verdade, muito pequena, que é a ala bolsonarista do partido, que gostaria até de uma aliança com o senador Luiz Carlos Reins do PP. Mas essa ala é minoritária e em Caxias ficou claro, isso tem ficado claro em todos os encontros promovidos pelo MDB, que eles terão candidatura própria e não irão a reboque de ninguém. Nem do PP, nem do PSDB, que é uma possibilidade de aliança com o PSDB, mas, claro, desde que a cabeça de chapa seja do MDB. Enquanto isso, os candidatos vão elaborando, discutindo seus planos de governo. Hoje, o Reins promove um encontro para discutir os problemas do Estado. E, no fim de semana, o ex-deputado Beto Albuquerque, que se lançou pré-candidato pelo PSB, também começou a discutir plano de governo. E, assim, a eleição vai entrando na agenda dos partidos. Na agenda do eleitor não entrou ainda. As pessoas vão deixar para se preocupar com a eleição bem mais tarde. Mas os partidos, claro, quando falta menos de um ano para a eleição, é só nisso que eles pensam, meninas. Nove horas e dezoito minutos. Tem mais coisa importante para eles pensarem, né, Rosane? Não deviam estar pensando só nisso. É, mas não adianta, né? Toma conta da agenda. Estamos falando aqui de eleição para o governo estadual, mas tem o Senado, tem os deputados que começam a correr a mil para tentar manter seus votos. É uma eleição difícil essa de deputados. Não terá coligação para deputado também. Cada partido vai ter que mostrar sua força. E aí nós temos muita incerteza sobre quem consegue se manter na sua vaga na Assembleia ou na Câmara, né? Já que teremos outras forças disputando a eleição em um cenário completamente diferente do de 2018. Giane, como abrem os mercados nessa segunda-feira? Pois então, com uma movimentação que não é muito comum, que é alta da bolsa e alta do dólar também. Em geral, quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Mas hoje o Ibovespa Futuro abriu em alta de 0,72%, quase 108 mil pontos. Na semana passada teve a queda muito forte, né? Foi a pior semana desde março de 2020. E aí agar para ver com a gente. E aí com umaほa fica aqui reír de 10 minutos. E aí eingü registrar a gente que vem